E aí galera, amantes da terapêutica clínica, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Vocês não acreditam, estamos lançando hoje outra série de vídeos, né? A série Pacientes. O que se propõe essa série? Discutir pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas, idosos, crianças, gestantes. Então a gente vai falar um pouquinho da terapêutica clínica odontológica nesse tipo de paciente, tá bom? Mas antes de tudo, galera, assinem o nosso canal no YouTube para acompanhar. Serão vários vídeos aí no decorrer da semana, né? E também mandem um WhatsApp para mim, para você poder entrar no nosso grupo de discussão de terapêutica clínica. Tá certo, galera? Então vamos lá ao nosso tipo de paciente hoje. Bom, galera, o paciente, está vendo aí na imagem, é o paciente idoso, né? Então, galera, o que o paciente idoso tem de peculiaridade? O paciente idoso, você tem que lembrar sempre da parte de metabolização, da parte de excreção, tá certo? Lembrar dessa parte renal e hepática. Então qual que é a maior preocupação com o idoso? É em relação à dose dos medicamentos, em relação à possibilidade de interações medicamentosas, tá? Então se num paciente adulto, jovem, você utiliza aí até 6, 7 tubetes de lidocaína, apesar que a dose da lidocaína, por exemplo, é até 11 permitida, mas muito difícil você utilizar 11 tubetes no paciente. O paciente vai chorar, né? Lidocaína, pelo amor de Deus. No idoso, você vai poder utilizar aí de 5, né? Até 4, 5 tubetes. Então, no idoso, sempre se preocupem com a dose do medicamento. Um medicamento que é muito tóxico para o idoso, pessoal, é o anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório, além de pegar o fígado, ser hepatotóxico, isso eu falo todos, tá? Tem o menos, o mais, mas todos são hepatotóxicos. Eles também são nefrotóxicos. Então, toma muito cuidado ao ficar estendendo o uso do anti-inflamatório por muitos dias. Evite. Dê aí, no máximo, 2, 3 dias, tá? Outra coisa que eu falei do idoso são as possibilidades de interações medicamentosas. Então, investigue a história médica do idoso. Pegue os medicamentos, analise, pegue o DEF, que é o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, que, aliás, você tem que ter no consultório atualizado, tá, galera? Todo bienio sai um DEF. Então, pegue o DEF atualizado, olhe o nome do medicamento, olhe o sal e veja a possibilidade de interações com os medicamentos que vocês usam. Por exemplo, o anti-inflamatório, ele aumenta o metabolismo de outros fármacos. Então, se o paciente estiver tomando, por exemplo, um antipertensivo, que idoso é comum tomar antipertensivo, ou hipoglicemiante, se ele for diabético ainda por cima, você vai diminuir o efeito desses fármacos, causando, então, problemas clínicos no paciente, tá? Então, toma muito cuidado com interação medicamentosa em idoso. Medicamentos do sistema nervoso central, você dá muito anestésico, pode ter interação também. Sempre anestesia fora do vaso, porque a gente acaba virando motorista imprudente, né? Aprende a anestesiar, nunca mais faz o refluxo. Então, faça o refluxo sempre. Porque se você der uma anestesia em bolo na veia de um paciente idoso, você pode causar um problema sério para ele. Tá bom, galera? Então, idoso, lembre-se disso. Cuidado com a dose e a possibilidade de interações. Qual que é o anestésico de eleição em idoso? Lidocaína com adrenalina. Melhor antimicrobiano? Amoxicilina. Antiflamatório? Evite a qualquer custo. Se tiver que dar, nimesulida ou ibuprofeno. Benzodiazepínico? Lorazepam. Tá certo, galera? Que não tem metabolitativo. E é isso, pessoal. Então, aguardem o nosso próximo vídeo sobre a série Pacientes. Vejo vocês em breve. Um grande abraço. Um grande abraço.